Em Serrana, uma creche também foi furtada na madrugada de ontem. Os bandidos levaram um botijão de gás e alimentos. As mães que estiveram hoje cedo para deixar os filhos na creche, professora Maria Isildinha da Silva Gomes, foram surpreendidas com a notícia. A prefeitura disse que já está tomando as providências.